O Luan acabou perdendo uma oportunidade de emprego porque estava com a carteira de identidade vencida. Não deu certo. Você precisou para quê? Para me cadastrar na Uber. Aí não deu certo, não aceitaram minha antiga. Devido a pandemia, só agora ele conseguiu resolver o problema. Nesta segunda-feira, o Viva Procon reabriu as portas, mas limitou os atendimentos ao público, por isso a fila para entrar. Um negócio de semar, contas de luz. E aí? Não conseguiu. Não conseguiu por quê? Ele disse que não funciona essa parte aí, esse negócio aí. É que estão disponíveis esta semana apenas serviços de RG, Detran e Procon, com limite de até 800 atendimentos no caso do Viva da Beira Mar. No dia 6 de abril, para renovar minha carteira, só hoje que eu consegui. Na capital, os postos de atendimentos são na Beira Mar, no aeroporto e nos terminais de integração do Distrito Industrial e São Cristóvão. A unidade do Cujup também retomou os atendimentos. O atendimento em todas essas unidades vai acontecer de forma gradativa. A ampliação da oferta de serviços só deve acontecer na semana que vem. Para evitar aglomerações, o Procon também tem disponibilizado um agendamento pela internet. As medidas de higiene agora fazem parte da rotina nos postos de atendimento. Para entrar em qualquer unidade é necessário higienização das mãos, medir a temperatura e passar por esta cabine de desinfecção. O uso de máscaras também é obrigatório. Como o público do Viva tem muito, do Procon é muito demandado, a gente fez através de agendamento, para a gente conseguir controlar. A gente disponibilizou um espaço maior para que as pessoas consigam ficar acomodadas antes de entrar na unidade. E estamos mantendo tudo das vigilâncias sanitárias, das regras sanitárias, do distanciamento. Então, a princípio, seria por agendamento. A princípio, seria por agendamento.